Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 19 de março de 2023, aonde que eu estou aqui, meu filho? Exatamente do ladinho aqui da Polícia Autobiária Federal, esse rapaz está na minha frente aqui, me abordou aqui e falou que Não pode fazer filmagem com drone não, ele está ligando, não sei para quem ali, olha lá, está ligando ali Porque isso aqui é o acesso ao aeroporto, meu carro parado ali, ao aeroporto aqui em Iotim Aí esse rapazinho falou assim, não senhor, vou filmar aqui não e tal, não sei o que Nós estamos em algum processo e tal, que não sei o que Que não pode filmar aqui mais e tal, não pode mostrar lá dentro e tal, aqui o trem todo Exatamente que rapazinho ali, esse aqui, olha, vai jogar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo Esse aqui, olha Não pode não Vai bloquear o espaço aéreo, agora vamos andar no espaço aéreo, agora como é que é? Desde que eu mantenho 30 metros de altura, meu filho Ninguém proíbe, não posso filmar esse delegacia, essas coisas assim, eu sei como é que funciona Agora, proibir aqui, eu estou aqui, olha, onde eu estou aqui, estou do lado de cá, não estou lá dentro da empresa Aí quer bloquear aqui, vai bloquear o espaço, se bloquear o espaço aéreo, nem precisa que o drone não vai nem ligar Aí se bloquear, aí está certo Fora isso, não senhor, meu filho Isso é um brincalhão, está ali, olha, olha o acesso ali, olha Exatamente aqui, olha O acesso ao aeroporto aqui Dizer que não pode não Uai Essa agora é boa Depois que tiver tendo avião aqui e tal, que é trem todo Aí sim, aí está certo Fora isso, meu filho Só se o desse é, ia vir bloquear o espaço aéreo e falar que não pode e tal, que tem todo Eu estou aqui, olha, 200 metros de altura Então o helicóptero não pode voar por cima aqui, tá não? Não pode passar o helicóptero aqui por cima, então não? Isso é um brincalhão, meu filho Ali, olha, e ali segue a obra ali, olha Do aeroporto ali, olha Olha lá, olha Começaram com os trabalhos aqui e tal E o rapaz falou que vai proibir agora, não vai poder filmar aqui mais com o drone Olha lá Nós estamos filmando e dando zoom, meu filho Filmando e dando zoom Aqui, olha Olha só As máquinas ali, limpando ali e tal, que trem todo E boa Olha lá Top, viu? E ele está ali perto do meu carro, tirar foto do carro Fazer um monte de coisa ali, olha Tirar uma foto minha aqui também, aqui moço Olha ali, fazer um monte de coisa ali Olha só Vai mandar me prender agora Tá aqui, olha Obra aqui Está a todo vapor Ali, olha Bem pertinho, bem pertinho mesmo Aqui, olha Tudo vapor é nada As máquinas tudo paradas Hoje É um domingão E está aqui, olha Sensacional E o rapaz não está lá pelejando pra ligar Não sei pra quem, olha Ó Ah, já falou romponte aqui Estou com pouca bateria Falou romponte, meu filho Pode vir embora E vir embora com tudo Olha só Está aqui Aqui vai ser a entrada O acesso Olha só Aqui vai ser o acesso Para o aeroporto Que vai sair aqui Exatamente Aqui na barreira Na barreira da Polícia Rodoviária Federal Voltar pra cá Voltar pra cá Milhão Já falou romponte aqui Olha lá Eu estou bem ali Aqui é a canteira Que é a parte verde ali E logo na minha frente ali Está A barreira da Polícia Rodoviária Federal Olha ali Exatamente aquela Ali, meu filho Olha ali A barreira da Polícia Rodoviária Federal E eu estou vindo pra cá Vindo pra cá Milhão Trinta por cento de bateria Aqui embaixo BR BR381 Rodovia Fernão Dias Aqui Aqui na frente Aqui Tem essa entrada Aqui Olha a entrada Aqui Que não vai pra lugar nenhum Olha aqui A entrada Está aqui Olha só E vindo pra cá Vindo pra cá Você vai para Belo Horizonte E ali Segue ali A barreira da Polícia Rodoviária Federal Olha só Olha só Vou virar exatamente no meio Aqui No meio certo Esse monte de carro preso aqui Montoeiro de carro preso aqui Aqui Olha só Vou descer exatamente no meio Aqui Aqui nesse meio Ficou top demais Top É Pista duplo de um lado Pista duplo do outro E eu aqui Paradinha aqui Finalizar meu vídeo aqui Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só Escrever em nosso canal Não Simplesmente Não Você vai Acompanhar Comigo aqui De tudo Um pouquinho Meu filho É aqui Onde o rapaz Falou que não pode filmar Aqui no aeroporto Alta consenha Aqui o aeroporto De De Betim É Aeroporto Iotim E por aí vai Beleza pessoal Então Um abraço A todos Voltando Voltando aqui É milhão